Vem cá, vocês na cena do crime ficam quanto tempo? É variável, depende do local. Uma hora média, assim, ou o que é? Uma hora, uma hora e meia, até umas duas horas. Às vezes duas horas, duas horas e meia, depende. Que casos famosos vocês já, aí essa equipe, por exemplo, já trabalhou, ajudou a solucionar, enfim. Tem tantos. Tem tantos, é? Vários. Tipo qual, por exemplo, vai lá. Você vai falar do Álvaro Pedroso? Acho que todos se lembram. O esquartejado? O esquartejador de Higienópolis? Não, ele foi esquartejado. Ele foi esquartejado. Ele foi a vítima. A doutora Jamila pode falar. A Paula trabalhou nesse caso. Ela foi investigadora do doutor. Ele foi bastante interessante porque várias partes de um corpo foram encontradas na cidade, São Paulo. Ali na região de Higienópolis. Então, um tronco, depois as pernas, depois os braços e depois de uma semana, uma cabeça na Praça da Sé. A gente cobriu o crime aqui na Record. Vamos dar uma olhada como foi. A prostituta Marlene Gomes, de 56 anos, mostrou como matou e esquartejou Álvaro Pedroso. Marlene era amante de Álvaro, que era casado e pai de dois filhos. Ela disse que decidiu matá-lo porque o motorista queria terminar o relacionamento. E que tudo aconteceu durante uma briga. No momento que ele veio me agrediu, eu empurrei ele, caiu e foi o acidente que aconteceu. Não devia ter empurrado. Ele caiu, morreu e aí... Tá. E aí você foi lá pegar a faca e resolveu... Peguei a facinha dele. Porque o problema do meu cabelo não tinha para pegar dele e comecei a cortar, cortar, cortar. Caraca, que barra pesada, né? Então veja, no início, como partes foram encontradas em ruas diferentes da cidade, qual era o maior objetivo, ou o primeiro objetivo? Saber se todas aquelas partes pertenciam ao mesmo corpo. Sim. Isso é importante. Quando foi encontrada a cabeça na Praça da Sé, uma semana depois, o que nós fizemos? Nós pedimos que o Instituto Médico Legal fizesse a tomografia computadorizada do crânio. E nos enviou. Com a tomografia do crânio... Porque ele já estava desconfigurado, não dava para saber quem era. Já estava tudo putrefado. Putrefado. Nós decidimos fazer a reconstrução do rosto dele. E até então nós não sabíamos a identidade. Então foi para o Vilso, no nosso lab de arte forense, e o Vilso, com toda a sua técnica que ele vai dizer, ele fez a reconstrução do rosto. Então nós tínhamos o rosto, mas de quem é esse rosto? A quem pertence esse rosto? Quem era essa vítima? E aí... Até ali, essa reconstrução que a gente botou... É isso que a tomografia ajudou a fazer, Vilso? É, na verdade, a tomografia, ela traz para a gente toda a informação que tem naquele crânio, né? E com a tomografia a gente consegue separar o que é osso, do que é pele, dos tecidos moles do osso. E a partir da estrutura óssea, a gente começa a remontar esse crânio, e seguindo, né, alguns padrões científicos, a gente consegue chegar numa identidade, né? No que seria o rosto da vítima. Isso, no que seria o rosto dessa pessoa. É o mais próximo dela. E aí... Aí, nesse momento, o que aconteceu? Quando nós chegamos nessa última fotografia, nesse último retrato do Vilso, nós soubemos, e tinha lá no departamento, já uma investigação de um homem desaparecido. Já tinha um registro do desaparecimento do seu Alvaro. Então nós podemos trabalhar em conjunto, porque a delegacia de pessoas desaparecidas também é do departamento de homicídios. Então, conhecendo a investigação do desaparecimento de um homem chamado Álvaro, que seria motorista de ônibus, nós pedimos para a família nos trazer a fotografia onde ele está ali de camisa azul. E comparamos e pudemos comprovar que efetivamente era ele. Que loucura, e ficou realmente muito próximo do que era. Esse trabalho também, além da identificação, é muito importante porque nós não precisamos mostrar aquele rosto desconfigurado para a família. Então, a gente tinha esse trauma da família, mostramos apenas a imagem feita por computador. E a família ali já deu alguma certeza para a gente que seria ele. Devido a essas marcas que ele tinha, como a pinta, a filha dele já identificou, dando possível aparência, semelhança com o pai. Quando a gente ouve, por exemplo, passou as eleições agora, o que a gente mais ouvia é resolver a segurança. Ah, é tecnologia para a polícia. A gente está... Inteligência. A gente está falando disso, né? De uma máquina dessa que faça esse tipo de coisa. Exatamente. É isso que é investimento na tecnologia para a polícia. O que permita a complementação, porque ninguém substitui o homem, essa sensibilidade individual de cada profissional, ela é muito expressiva. Mas se há a possibilidade de complementar o profissional policial com a tecnologia, eu garanto que o nosso índice de esclarecimento, ele dobraria e já somos melhores. Isso com muito orgulho eu falo. E, óbvio, nem tudo nós conseguimos. Há casos que a gente não consegue. Mesmo utilizando todos os meios necessários, a persistência dos policiais, a tecnologia, nós não conseguimos. Qual é a porcentagem de solução de crime de vocês? Hoje em São Paulo, nós estamos em torno de 40,9. 40,9. E no Brasil? Muito menor. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.